Mas que piada sem graça, agentes separados E o destino gargalhando de nós dois Essa cidade que não fala, mas todos os lugares Contam nossa história, tudo que se foi E a gente ainda tem coragem de fingir que está tudo bem E a vida segue numa boa Que piada sem graça, agente nem disfarça Enquanto o tempo passa Ontem quase que eu te liguei, mas a mão tremeu Não consegui, eu quase chorei Lembrando da gente saindo por aí Tava quase melhorando e bateu a pede Eu recaí, eu já tava achando que eu tava quase Quase feliz Mas tô quase tendo um treco Isso não tá certo Pois eu já quase te esqueci Já quase te esqueci E a gente ainda tem coragem de fingir que está tudo bem Que a vida segue numa boa Que piada sem graça A gente nem disfarça Enquanto o tempo passa Enquanto o tempo passa Ontem quase que eu te liguei, mas a mão tremeu Não consegui Eu quase chorei Lembrando da gente saindo por aí Tava quase melhorando Tava quase melhorando e bateu a pede Eu recaí, eu já tava achando que eu tava quase Quase feliz Mas tô quase tendo um treco Mas tô quase tendo um treco Isso não tá certo Pois eu já quase te esqueci Ohoo Ontem quase que eu te liguei, mas a mão tremeu Não consegui Eu quase chorei Eu quase chorei Lembrando da gente saindo por aí Tava quase melhorando e bateu a pede Eu recaí Eu já tava achando que eu tava quase Quase feliz Mas tô quase tendo um treco, isso não tá certo Pois eu já quase te esqueci Já quase te esqueci